E aí meu povo, bem vindo de volta ao meu detonar de mortal shell Beleza, agora a gente vai passar pelos arredores de Fall Green Vou falar rapidinho com Vanessa Esses dois aqui já são interessantes para pegar pelo menos esse aqui Acrescimento da previsão e... Acrescimento da ascensão Matar dois inimigos, sucessão, reinicia, recarga e solidificação Enquanto não pegar por causa que eu quero comprar um... Quero meus stars para usar Para comprar uma... Um aprimoramento de habilidades mais na frente Beleza, aqui eu desci direto E me encerro Vamos só ter vidro da cama Ok, voltando para a entrada, ali está entrando em Fall Green Ok, voltando para a entrada, ali está entrando em Fall Green Aqui vai para baixo Ele tem um... Esse é o nome, é o nome em inglês aí Vou chamar ele de encapuzado Cuidado que ele é... Carginho difícil O nome em inglês de jogo Beleza Vou continuar descendo aqui Esporrego Dois tarpouros Dois tarpouros Pode chamar a atenção só de um Pode chamar a atenção só de um Pode chamar a atenção só de um Um golpe que ele dá, já causa veneno na gente Pode chamar esse tipo de G1 Vai ser uma desagular Vai ter Fica para nós Aqui está o salinho Fica para ele Vai acertar a gente O que é separado? Beleza, demorou mais o que eu gostaria Aqui o vislumbre da verdade Vamos ver aqui nesse puno, rastejar para o outro lado Aqui tem três inimigos, um encapuzado e mais dois bandidos Também ali no canto, queim o encapuzado Vou pegar rapidinho aqui Os filhos do mundo Vamos ver aqui Beleza, nossa encinha espectral Vamos ver aqui Vou matar ele aqui no canto, mas vamos aqui para direita Para um acampamento Três, quatro inimigos estão dentro No meio ali na tenda Se eles querem ir para o outro lado então Eles que vão para o outro lado Beleza? Aqui nós temos uma guarda de baixa qualidade para ganhar um pouquinho de determinação. Tem mais inimigos bem aqui. Vamos só pegar a cebola do mundo e se eu posso matar nossos leis encapuzados. A gente vai entrar na Câmara Abandonada, que faz parte da cripta do Marte. Marte, 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 sei lá. Estou aqui com Dona Ginessa. Beleza? Aqui caso ela não tenha colocado a lança mecânica que vai colocar já. Pegar o topilo do mundo. E aqui recitar para enfrentar de novo o Harden. Já que ele é o guardião de todas as armas. Enfrentar ele para poder pegar a lâmina do Marte. Marte. A área é parecida com a lá do tutorial. Isso é quase pra gente igual. A coisa que muda é a outra arma que ele está usando. O que é que eles vão fazer? Vamos cuidar com essa espada do local. Mal o alcance. Deixa sempre um pouquinho para poder ir para trás Eu recomendo não tentar Acabei de tentar fazer Cadê esse golpe aí? Tenta repelir, deixa mesmo a determinação para usar a lança E aí? 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 Eu acho que não vai dar Se tivesse acertado aquela outra lana ou lança Ela é com a F-M1 E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, velho. Quase. Vem proce, vem o nosso peixinho queridinho, pra levar a gente em volta pro mundo real, entre aspas. Aqui, pegar ela. Grande que é um monstro. Basicamente me envolve o que eu estou usando. Não esquece de despertar ela de novo pra beber o Tar Divino e recuperar toda a vida. Aqui, cadê ela aqui? O vestimenta está ensarrapado. Agora sim, eu vou voltar com a nossa cidade, querida. E aí, está ali o sapinho. E aqui, só um, os encapuzados. Não consegue, chega perto e, só um, os encapuzados. Prontinho. Tá aqui, vamos pra esquerda. Tem dois arqueiros ali, tem um aí, tem mais lá atrás, mas, quem que tá me olhando ali? Um bandido lá pra cima. Tira, tirador de cola. Ah, não adiantou de nada. Só não fica depois que ele atirou. Resistiu. Bom, isso aí mostrou, quer dizer, que quando a gente tem mais uma chance, se ele acertar mais uma vez, já era. Não vejo. Mas, quando pega, bota o life todo, pega a armadura, mas é só essa chance que tem. Se a gente morrer, morre mesmo e volta, fica só o tar, o vislumbre a gente não perde. E, pra poder ter essa gracinha de ser expulso, e não morrer, ser expulso da carcaça. Só descansando na, com a, com a, com a irmã, de gineção. Matar esse infeliz aqui Certo Aqui acho que tem um inimigo Mas é pra aparecer mais um Acho que ele foi lá pra baixo De qualquer jeito, volta pra cá Pegando essa aqui Esquerda Beleza Vou botar a luz que tá vindo também Aqui pra esquerda Mais um vislumbre Beleza, aqui tem um encapuzado E um carinha tocando violão Dois Vamos lá 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 Vai direto Destrói esses troncos Pra entrar Rastejar Rapidinho Tem que voltar pra pegar o negócio Beleza Beleza, esse aqui é um É um chefão Ele bate um pouquinho mais forte Mas basicamente é o nosso Querido carnívoro Ele só tem uma barra de vida Saúde, sei lá O negócio mesmo é meter o bicho Aqui Se você botar um sapo pervido Tem bastante tempo pra atacar Porque ele perde o equilíbrio muito rápido Mas ele não tem equilíbrio nenhum Aqui fica Esperar, deixa ele bater Vamos lá Esse aqui vai fazer isso Não dá espaço ele Não tem nenhum Agora no vento ele tem nenhum Beleza, aqui nossa terceira, é a terceira carcaça, que é o acorde. Ela está usando ela, por causa que não tem como, pode usar uma FG, mas vou usar ela um pouquinho, só para mostrar aqui, ganha muito, 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 uma barra de vigor, olha o tamanho, um barra médio de vida, e só dois de determinação. Ele pega um carcaço, mais um vislubre de afeição, e bem aqui, mais um vislubre de sabedoria, dar sabedoria e uma gravura. Qual é a diferença entre seguir e perseguir, esses espectros assombram os passos dele, como eu, uma fera no encalço da própria cauda, no grande esquema cósmico. Vamos subir até essa árvore gigante aqui, aqui vai ser bem complicada, dois bandidos para cá, dois encapuzados para ali, próximo tem dois arqueiros, até para ver para ali. Ele também tem essa brincadeira aqui, e a névoa. A névoa. Tem que ter bastante vigor aí, se pode bater à vontade. Ele ainda tem uma água adente de alta qualidade. Agora daqui, vamos para a direita, o campamento aqui. Tem dois inimigos para ali, a gente não vai nem mexer com ele, a gente vai ali para cima, para enfrentar essas band-peste. O campamento aqui aparece, e fica bestando ali para o outro lado. Beleza. Vou pegar... Vou botar logo ele, ver se ele vai usar. Bora, bestado. Vou botar logo ele. Vou botar logo ele. Vou botar logo ele. Certinho. Aqui, mais uma água adente, de baixa qualidade. Não deixou nada. Descer de volta, vai ao redor aqui da árvore com esses municípios gigantes. Negatar, ouro. Pilha do mundo. Pesa um aqui. E uma inscrição. Ela descansa em uma tumba a mais vulnerável dos nascidos. Sua proteção é tudo que ele pode oferecer. Uma casca leal. Ele ora pelo nascimento dela. Recusando-se a descansar. Por mais cansativa que seja sua guarda. Acontece. Uma espada. Já está correto. Agora para o seu porto. E uma espada. É possível usar o que ele pode? Agora para o seu porto. É possível. Qualquer parte. Qualquer parte. O seu porto. Deixa eu ver, deixa eu me perdi Sim, tá certo, vai Lá tá logo o primeiro sentado Ah, esses bandidos andam como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Nascidas, árde de desejo. Ele paira em agitação. Enquanto os que estão embaixo, abaixo, por você em súplica. Ele exige sacrifícios. Mas sua fome nunca acaba. Beleza. Aqui, tem nossa pra ali, tem nossa pra ali. Capitinho. Pra cá, não lembro. Aqui tem cerca de 5 inimigos, 2 arqueiros, infelizmente. O que não tem mais aqui é Vigor e tal. Esquivando e atacando. Vigor e atacando. Não tem nada. Mas tem bastante coisa aqui. Rato. Fora uma estragada. Mais almas ou tar. Beleza, desce bem aqui. Pra cá, lá em cima está o Vlas. Pra quem desce eu vou pegar uma Insigne. Caiu uns aqui. Rapaz, ou moleza. Hum. Rapaz, ou moleza. Rapaz, ou moleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, peguei o caminho certinho só para mostrar como é isso aí que vai cá rapidamente. Tem um aqui, foi o que ataca a gente aqui Não lembro Ah, vem pra cá, vem Beleza, vem aqui Não tá só ele ficar escondido Tem mais inimigos aqui no acampamento, mais bandidos Bom, era isso Era tu Beleza, rápido Aqui tem um baú Um baú com máscara impecável Essa máscara aqui Permite que a gente volte pra A genessa, a última genessa que a gente conversou E não perde nada Não perde vislumbre Não perde, como posso dizer E nem tá Tem outra máscara Uma máscara que é meio danificada aqui Incompleta A gente pode usar ela sempre Assim, ela não é consumível Mas pelo outro lado, perde todo vislumbre Essa daqui Não perde nada Mas a pessoa só perde a própria máscara Do outro lado Não perde Meu alaúde é vida, eu fui um homem de linhagem simples viajando pelo mundo compartilhando notas refinadas por um prato de sopa, mas não tenho a quem deixar meu legado, conforme escapa, me arrependo, só tomarei mais um pouco de tar e adeus mundo cruel, e um vislumbre da sabedoria, beleza, desci aqui para a esquerda, bem que, eu acho que é bem que, eu acho que tem um outro vislumbre da sabedoria, e além de uma nova gravura, você terá que criar uma última muda sozinha, sinto muito amado, sempre quis voltar, mas receio que as falsas verdades tenham se espalhado muito além de nosso alcance, para Alads, seria semelhante a matar o hospedeiro, para matar o parasita, e a linda não está aqui, acho que tem uma nova conversa, e a linda não está aqui, acho que tem uma nova conversa, e a linda não está a linda não está aqui, acho que tem uma nova conversa, e a linda não está aqui, acho que como eu posso dar uma FG? Ah eu não tenho, manho, 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 tem que voltar, esqueci de mudar minha carcaça, Tchau, tchau. 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 E... Ela é Dream. Essa parte vai ser complicada, tem dois arqueiros, tem... Eu vou atacar isso aqui, rapidinho, tem um atrás dele ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que entrar no santuário de chão, assim, uma coisa assim. Oh, desculpa, santuário de cinzas. Beleza enfrentar de novo Hardin para pegar a maçã fumegante. Ainda bem que aqui tem uma... Que a gente pode agora aumentar o nível. Que rapinho. Caso morra, né? Certo. 3.725. Preciso de 3.000. Então... Não... Tem que ser um de 500. Não vai pegar nada pelo quadro. Não vai ser pregado. Se bem que eu digo que... Aqui, para voltar daqui a marcar, a gente morra. Acho que a gente voltar um pouquinho lá. Bem no começo aqui. Eu acho. Não sei direito como é a questão desse checkpoint desse jogo, não. Mas por via das dúvidas, não. Fala congenência. Tem que ser tão bom. Tem que ser só Eu vou escapar disso. Eu vou pegar bem na boca. Lá cedo, lá cedo, lá cedo, lá cedo. Não sei se eu queria atacar. Não sei se eu queria atacar. Se eu queria atacar. Não sei se eu quero atacar. Vamos lá. Só mais uma lambida. Um bichinho bonitinho aqui. Um bichinho bonitinho aqui. Um bichinho bonitinho aqui. Mostra os ataques dela. Um bichinho bonitinho. Um bichinho bonitinho. Aqui, as minhas feridas. Beleza. Nossa, 3 acólitos de novo. Errei bonito aqui. Que eu saiba eles continuam mortos. Eu não sei como é isso. Eu não sei basicamente como é esse checkpoint. Mas talvez... Só volte os inimigos quando descanse. Os que estão na área principal. Tipo aqui. Aqui é o santuário. Então, todo mundo daqui a partir daqui da entrada. Volta por causa de conversar com a Ginessa. Então, se tivesse... Mas caso eu morra. Então, todo mundo daqui a partir daqui da entrada. Volta todo mundo. Mas tipo aqui como eu já matei. Todo mundo ali ninguém volta. Por causa que a Ginessa que fica pra lá. Quer dizer, a Ginessa de lá. Não é a mesma Ginessa daqui. Se não for isso que eu estou dizendo. Deveria assim. Ficar esse tipo pra caralho. Se não quiserem fazer esse tipo de inimigo. Ou morrer pra eles. Aí volta o Gin. Só pega bem ali na gaiola. Eu posso só. Não, vamos prosseguir. Vou amparpar a gela na carteira. Mas nada é legal. ... ... ... Beleza, deixa eu só tirar isso aqui. Cadê esse sino? Cadê esse sino? Cadê o sapo? Não era isso? Perdei hibis, não perdi. Beleza, quando eu uso sapo, eu até já falei isso, mas quando eu uso sapo, 3 minutos com essa familiaridade, quando a familiaridade estiver no máximo, aí vão ser 5 minutos. Aqui parece que tem uma aguardente de baixa qualidade. Acho que é baixa qualidade. Gassado que isso aqui não está nem aí. É, está aí, é o cara. Beleza, nossa oportuna. Beleza. Isso aqui está de volta ao covil, dando uma agricha. Hum, deixa eu ver aqui. Certo. Ah, vou passar direto para esses coitados. Dali da entrada, né? Segue para cá. Cuidado que tem umas armagens vindo aqui. Mas se quiser pode usar. Pode ir para o meu nome. Através dos inimigos. Acompanhado. Vamos lá. Certo. Vai. É, vai. Certinho. Ensenal aguardente e baixa qualidade. Eita peste Beleza, bem aqui Aqueles dentro dos muros de obsidiana Buscam esquecimento Sua adoração turbulenta e reativa Eles predizem o nascimento de sua salvadora Mas dizem que ele já nasceu Ali está o tal de Gorth Na verdade, Gorth quer dizer Frog Ao contrário, no caso Sapo Daqui a gente pode chamar ele de Opus De qualquer jeito, deixa Gorth pra lá E pra cá Eita peste Eita peste Pega uma filha, acho que fiz Beleza, mais um ratinho Aqui é uma caverna grande com um acampamento cheio de inimigos Mete logo o louco, logo o começo aqui É isso aí que está acontecendo O diabo que tem aqui dentro desse saco É isso aí que fica invencível É isso aí, deu pra caramba É beleza, nossa laude impermeável Que é aquele que a gente tinha Moranha estragada Uma balancinha Beleza, baguete, aguadinho de alta qualidade Posso agitar Só isso Daqui a gente veio por ali né, então vamos pra cá direto Cuidado que a equipe perdeu essas beiradas por ali, principalmente tem um, tá cheio daquele sapo burro do mundo cheio Pra cá, pra lá, Z, tem um, não, choro onde está Pra cá não, vamos mexer com o ponto Olha o sapinho infeliz ali ó Que é um deles que é, sei lá, o jogo sem, é, sem a carcaça Que é o alto, tá estranho Não termina Ao renunciar todas as carcaças Sua conexão com a mortalidade será partida Você jogará o resto do jogo sem uma carcaça Sua conexão com essa carcaça será cortada E você perderá todo o seu progresso com elas Vixe Obviamente que não né Só pra mostrar que tem bem Você precisa ser uma pessoa muito melhor do que eu pra Vixe, muito, muito melhor E muito mais paciente Muita mais prática Fazer esse jogo sem carcaça Tá aqui um golpe mata Pobre coitado Aqui o item O sapo feio, o sapo feio ali Aqui é o Não, ainda não é aqui não Mas aqui é a carteira Aqui é o outro campamento cheio de inimigo ali Entendido, a primeira coisa que eu ia fazer É matar o arco É É É A radio é mais difícil A DC Vou voltar Mas ele quis vir Então vem Um FG raro, sim, arma de alta qualidade. Faltando um pouquinho, vim aqui, uma nova inscrição com um visto de sabedoria. Gritza é humilhão, melhorzão, mas melhor bandidão. Certo? Sapo fervido, dois. É isso que cabulou esse jogo. Só quando chega bem perto e dá para ver alguns. Beleza, aqui está o cabeça de saco. É, tem que dar para ele, falar com ele várias vezes e dar para ele um rato, um tostado e um sapo fervido. Não, um sapo, um rato e um aguardente de alta qualidade. Honest. Talvez você possa provar eles também. Vou falar com ele várias vezes. Eu sei. Posso eu ter uma bota? Tchau. É isso? Ah, o que? Ah, o que? Desculpe por qualquer momento, irmão. Você está bem-vindo, vivendo. O que você diz? Isso... Ninguém de nós não. Beleza, se disser assim, o jogo ia acabar. Realmente, as letras iam subir, tudo bem bonitinho. E o final dele seria ele sentado aqui, tocando o violão com ele, enquanto o mundo todo se acabava e as pessoas iam morrendo para os carnívoros. Eu já fiz isso, tudinho bonitinho e ia voltar lá da... da torre de Fall Green. E ia continuar. Tipo assim, não perdia nada disso aqui, mas ia ser o final. Então é isso, meu povo. Eu vou pra cá, tento não saber como é que é o final desse. Cadê? Cadê? Bem aqui. E abaixo do... Torf. Veste. Rei, falar com o gofo. O gofo é engraçadinho. Ele pede comida. Pede rato, tostado, comida estragada, poranga. Não dá sapo perfeito. Se der alimento da espécie dele, ele vai convocar um monte de sapos desses gordões tudinho e vai matar a gente. Então, nada de sapo. Sente querer ser morto por banho de sapo. É, é contigo. Beleza, vamos dar tudo isso aqui, porque eu não gosto nada disso. Comer... Estragada. Tem um tanto que dá pra ele. Combinação de... Várias coisas. Que vai dando outras... Mais outras coisas. Na verdade, é dar umas coisas pra ele. Um número de tantos de comida estragada, poranga... Rato. E ele vai mudar a cor da nossa armadura. No caso, como eu já dei um tanto pra ele. Pega o alaúde. Não sei qual alaúde, assim... Se tem que ser... Só esse daqui, o impermeável. Esse daqui também serve. Eu boto o impermeável, porque ele é melhor. Tem um som mais bonito. O guardião dos pesares. Nha, nha, nha. Certo. Tem mágico. Mais duas cores. Ainda tem tanto poder pra ele. Tudo que vai destragar. Sai dano. Bem ali, tem mais aquele que eles tocam violão. Do lado, direito, esquerda, ele tem um... Como é o nome? Um... Encapuzado. Então, ataca ele e... Solidifica. Logo depois. Pra atacar com gosto. Um... Que bilion. Singlinhas ornamentadas. Que serve pra... Todo bem que alguém vai atacar quando tiver solidificado. O dano caira na gente volta mais fraco da próxima vez. E se tiver em seguinha ornamentada completa, com toda a familiaridade, aí nega qualquer dano do próximo ataque, no caso. Beleza, chegando aqui no Vale dos Arqueiros. Um encosta daqui para acertar, para me tomar daquilo ali. Aqui tem um escritor de desafio. Dois. Mais um milho para cá. Dois. Mais um milho para cá. Talvez é do IGB. Retor. Reguas. Uma surpresa. O Arqueiro ali. Deve ser da Regu. Primeiro Arqueiro. Como sempre. Nas e. Não. 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 Mais uma escritura. Aqui atrás de outras coisas. Aqui é o baú que não pode descer agora. É esse. Vou fazer aqui mais um Pileo. Ai, ele está na cadeia. Não dá para ver, mas tem um Bink. Um outro do Encapuzado. Quer ver? Pileo é uma onda. Vamos lá. Certo ali leva para o Vale. Credo. Eu quero queixo mais. Para a parte de cima do Vale. Mas a gente vai pular agora. Primeiro a gente vai entrar em Nafex. Pelo menos só no comecinho de Nafex. Beleza. Só isso aqui deixar. Para lascar. Cacato caralho. O outro resolveu fazer a mesma mexida de novo. FG desconhecido. E um Dardugan. Para a nossa querida Bazuca. Beleza. Pilo do mundo. E nossa carcaça. 60. Eredrim. Ou é... É, Eredrim. Como vê. Ele tem uma barra de saúde gigante. Mas com compensação tem quase nada de... Beleza. Eredrim. Como vê. Ele tem uma barra de saúde gigante. Solomão. Parece ali desconhecida. Mas para a gente ter pegado a armadura. Um pouquinho danoso. Saia. Certamente para cá. Vamos aqui para a esquerda. Conhecer a... Irmã corrompida. Por isso que a gente não queria gastar nada. Por causa disso aqui. Isso aqui é uma... Uma farinha proibida. É um... Como que dá o nome? É um aprimoramento para o postelo manchado. Né? Nosso arma que a gente usa para repelir. Isso quer dizer que... Toda vez que a gente repele. É... A gente ganha mais ainda. Mais determinação ainda. Só isso que a gente precisa dela. Na verdade. O que ela vende é isso. E... É FID. É FID de... Solomão. Harus. Eredrim. Tiel. O que acharam isso aqui? É... Estruindo essa demoria. E... Eles procuram preencher a falta de significado neste mundo. Com orações e proclamações. Nada poderia estar mais longe da verdade. Então... Vamos trazer a ruína para seus ritos e rituais patéticos. Suas rotinas pífias. Procure-nos sobre os grandes obeliscos e descubra que não há um propósito verdadeiro. Cada um sabe de si. Seus problemas. Beleza. Daqui. Traz ele para cá. Porque esses caribinhos aqui morrem. E aqui. Se cair a gente vai cair aqui para o lado. E dá para voltar. Isso aí se chama... É breath. Em inglês. É uma coisa de breath. Não sei se é breath de respirador. Respiração. Sei lá. Vou chamar de breath. O nome dele é breath de sinod. Cuidado com vocês daí. Bem da inimiga. Ele vai ser um inimigo comum lá em Afex. Mas esse bem daqui não volta mais. Esse aí foi desfachado para toda a eternidade. luz e água escra. Aca àстрela. Nossa, eles já passaram pelos santuários. Na addresses para entregar pelo área de sagrado. Aca à Season 3. Ouch. Entrega. Analogaming a letra lá. Ótima, alegrima. Obetituz lucruzinho, é cobre. Obetituzido e cirurgia, O que que eu quero aqui é... É, aqui vai enfrentar o Hardwing de novo. No caso agora ele tá com... Vou usar o tal do Martelis Cizel, nossa última arma aqui pra pegar. E a arma é muito rápida. Então realmente tem que ser daqueles porra de ensaio. Porra de ensaio. Principalmente usando ele. Apesar que eu podia usar a F. Mas eu vou derrotar ele com... Com compensação pouco vigor, mas tem muita... Saúde. Então bate um pouquinho e sai. Bate um pouquinho e sai. Estamos já com o nosso sapo. É... O que tem mais aqui pode usar... Eu não usei isso aqui. Precisava que tinha que ter se usado. Ciguinha. Uma argumentada também é bom. Basmente só. E... Vamos lá. No final. E eu esqueci de colocar agora que eu to lendo aqui a frente da salinha, esqueci de botar pra cima que eu nem sei se ele tem, mas que aí não tem nenhum tipo de bigorna Sapinho, ele ataca rápido, bater e sair O que é isso? O que é isso? O que eu ia fazer bem era um golpe especial, que ele dava uma girada e soltava uma espécie de prego pra tudo quanto é buraco Beleza, Adrien entra na bolacha pela quarta vez Beleza O que eu acho legal dele pelo menos é bom com, eu acho com Eredrim por causa do Eu vou sugar pouco, ele tira pouco vigor Então ele tem pouco, então é bom pra ele Apesar de ele ser medonhão e tanque e tal Beleza Um espelho de obsidiana reflete apenas sombras Elas disparam e atravessam mantos brilhantes Vê como elas escapam Deslizando pelo canto dos olhos Elas fogem das mãos que tentam agarrá-las Beleza Beleza Pra ali tem um bicho com martelo que é o monstro Esse cabelo tá difícil Nem tão difícil assim, né? E ele também não fica mais só depois Mas fica menos difícil Se é que deu pra entender Ele fica na média Máscara manchada Essa é a máscara que Pra gente voltar pra Genesse Mas não perde todo o vislumbre Perdi todo o nosso brilho Beleza Agora é só terminar aqui a área Encerrar Onde é tudo que queríamos Os ilimitados Os ilimitados Não é os ilimitados Os itens essenciais não é Cadê o vindo agora? Tá aqui Vamos aí Só mesmo por causa do Ixi, eu não descansei Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe É só bom por causa do Do Vigo correr mais Por mais tempo Agora eu te acho E aí Eles aqui montavam aqueles Dois de merda assim De arqueiros Dois de arrombados Dois de merda Cai, cai Aí Aqui Opa, não faz isso. Ah, eu vou pra mim. Fala que mágico. Botava isso pra perder o guardinho aqui. Não, bacana. Não vou reclamar não. Deu um ataque. E aí, maximizado. Ok. Tarporo. Aqui o númerozinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só isso mesmo. Aqui tem pra cá, tem um baú bem ali. De frente. Mais isso. Vamos matar eles. Espanto na chegada. Ficando mal pra desganha também. Beleza. Um baú. Meio estragado. E tar nascente. Um baú bem aqui. O que é? Um treze em cinco. Ornamentada. Assim é só. Só o caramba aqui. Tem mais turco. Entra no túnel. e adivinha, e volta para o covilho da Frisha. Beleza, meu povo, vou parando por aqui, na próxima a gente vai seguir para o primeiro templo, que é um templo, um templo que é uma cripta, sim, é um templo. A cripta do Marte, e é isso, episódiozinho longo da descranha, é isso eu vou ver em breve com mais Mortal Shell.